Bom dia, meu povo, bom dia. Quem sentiu minha falta aí? Sentiram minha falta? Os amigos e os inimigos de plantão? Então, gente, aqui ó, tô no trabalho, né? Tô uma mulher muito trabalhadeira, ó meu look de trabalho de hoje. Então, sumi por uns dias. Bom dia, Rosa, de Portugal. Bom dia, gente, pra todos aí, vocês aí que me seguem, tá bom? Então, desculpa aí se às vezes não dá pra me falar o nome. Beijo pra todos aqui que me acompanham e beijos pra Rosa. E também gostaria de deixar aqui um beijo, com todo o respeito aí, para o marido dela, Rosa Gomes aí de Portugal, gente. Não sei o que era que ela vai ver esse vídeo, mas que vocês se sintam abraçados. Tô aqui no trabalho. Gente, os patrões viajaram e não chegaram ainda, né? Foram pra raiar da ajuda. Então, eu tô aqui hoje passando as roupas, adiantando. E dizem que pra lá tá muito chovendo, eu não consegui falar com ninguém por lá. E aqui tá um vento só. Então, eu não consegui falar com ninguém, né? Com ela. Mas aí, como eu não soubesse nem nada, gente, eu tô passando aqui e tô fazendo o almoço, né? Se por acaso chegarem aí, tem comida pra comer. Né, galerinha? Gente, olha, aqui na minha cidade... E eu acho que em muitos lugares aí do Brasil, em algumas cidades, já tá acontecendo isso. Aqui, gente, tá tendo ameaças de invasão de escola. Eu não vou usar o nome Má, Fá, pra entender aí. Mas eu falando aqui, né? Invasão de escola, dá pra vocês entenderem. O que acontece? Tá rolando nas redes sociais um vídeo, né? Que já foi aí, já alertaram aí as autoridades da minha cidade. Até liguei pra escola hoje, falei com o diretor, né? Que eu sou mãe e uma dessas três escolas que estão aí... Aí falaram assim, ah, é fake news. Ô, gente, a gente não pode nem acreditar e nem desacreditar, né? Então, o que acontece? Aí, as autoridades, né? Já reuniu com essas três escolas, né? Que tá acontecendo isso aí, né? Essa ameaça de invasão. E estão tomando as devidas providências. Tem gente que tá levando pro lado fake news. Ô, gente, né? Então, a gente, igual o diretor falou comigo hoje, pelo telefone. Que pode ser fake news, pode ser que não, mas que eles vão, estão tomando as devidas providências, né? Essas três escolas estão sendo monitoradas o tempo integral de aula com policiais na porta da escola, né? São três escolas daqui da minha cidade. Então, tá tendo aí o monitoramento. Por mim, gente, os meus filhos nem iriam na escola por esses dias, entendeu? Mas aí, eu coloquei nas mãos de Deus. E, né, ele vai tomar conta. Ele vai, não. Ele já está tomando conta dos meus filhos e dos filhos de ambos que estudam nas escolas, né, gente? Aí, tem gente que fala, como eu falei, tem gente que fala que é fake news. Mas vocês viram aí, né? Tem uma semana passada, o que aconteceu em uma creche, né? E, né, ultimamente estão acontecendo, né, esses fatores. As pessoas perderam o amor pelo próximo, né? Perderam o amor, o carinho, o respeito. Até pelas crianças, né, gente? Até pelas crianças perderam aí o respeito. É lamentável. Então, a gente não deve deixar de acreditar, né? De não acreditar e também, né, temos que não acreditar e acreditar ao mesmo tempo, né? Porque o mundo, né, as pessoas perderam o amor pelo ser humano, igual o cara que entrou na creche lá, né? Que fez aquela fatalidade lá. O cara não sabe nem explicar. Opa, manchinha, tem que botar a palavra. O cara não sabe nem explicar o porquê, né, que ele entrou na escola. O porquê, o motivo que ele fez aquilo. Nem se ele tivesse motivo, né? Não era pra ele ter feito aquilo. Então, eu conversando hoje também com a amiga, Tempos atrás, você saia pra trabalhar, você deixava seu filho, né? Na creche ou na escola, você ia trabalhar tranquila. Porque seu filho ali estaria protegido. Hoje, não. Hoje, você não tem, né, essa segurança de que você tinha antes de deixar seu filho na escola e ir trabalhar, né? Porque a falta de humanidade, sabe? A falta de amor ao próximo. E muitas das vezes, vem a ver dos próprios alunos da escola, como alguns casos já aconteceu. A maioria são de alunos, de ex-alunos. Aí, o que que tá acontecendo na escola, nessas escolas aqui da minha cidade? Tá tendo uma policial feminina. E um policial, né, do sexo masculino. Estão revistando todas as mochilas, tudo. Antes, né, de começar as aulas, antes dos alunos entrarem pra sala de aula. Né, que ultimamente, gente, tá difícil. Igual eu mesma, você sabe aí que eu posso ter meus defeitos, como eu já falei. É, ah, você briga, chama a atenção dos seus filhos. Brigo, quando tem que brigar, chama a atenção do amor na hora que tem que dar amor. Então, você sabe aí que eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eu dou a minha vida pela vida dos meus filhos, entendeu? Então, assim, o que eu mais prezo é a vida deles. Então, gente, não só aqui na minha cidade, né, tá com isso. É fake news? Pode ser fake news. Mas, já aconteceu em várias cidades, né. Então, é bom a gente se prevenir aí, né, as autoridades aí, né. Graças a Deus, já estão tomando os devidos cuidados já, né. Então, é isso, gente. Sobre, né, o que tá acontecendo aqui na minha cidade. Depois, eu vou olhar aí, né, na plataforma, né, os perrengues, os perrengues aí dos meus colegas da plataforma. Eu vou ali olhar o feijão que eu coloquei no fogo, né. O bom, gente, que tá tudo arrumadinho hoje. Aqui não tá tão arrumado porque quem arruma é o... Tem roupa na máquina, quem arruma aqui, essa parte aqui também tá limpinha, só tem uma poeira, é o jardineiro. Então, eu vou desligar o feijão aqui. Cheirinho de feijão cozido. Aí, tem que ver como é que ele tá, se ele tá bom pra temperar. Aí, como elas não chegaram, eu já organizei aqui, ó, a mesa. Aqui são roupas que não passam, tipo uniforme. Eu coloquei aqui. Aqui, ó. Tem um ventinho bom aqui, ó. Olha que delícia. Olha as árvores balançando, ó. Aí, ó, as plantas da minha patroa. Eu levei um tanto de mudinha, gente. Olha, ó. Essas plantas que ela tem aqui, que eu esqueci o nome. Eu sei o que é do deserto. Aqui tem também, ó. Então, eu levei um monte de mudinha daqui. Então, aqui, ó. Tá tudo organizadinho, tá vendo? Tudo limpinho. Então, eu tô focando ali na roupa hoje. E, ó, tudo organizadinho. Tô focando em passar pra lá. Aí, eu tô focando em passar as roupas. Que aí, eu passo tudo. E deixo tudo organizado, né? Nos seus devidos lugares. Hoje, eu tenho dentista, tem mano, eu tenho... Ai! Hoje, eu tenho de trocar as latinhas, né? As borrachinhas. Tem roupa batendo aqui na área de serviço. E é isso, gente. Então, mais tarde, eu vou olhar na plataforma, né? O que tem aí de novo. Ou de perrengues. Os perrengues, né? Esses dias eu falei aí, né? Acho que foi semana passada. Foi dos perrengues da Rei Santos. E assim vai. Então, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Tá bom? Um beijo pra quem me ama. Um beijo pra quem me odeia. Mas eu tô aqui. Tô por cá. E sempre que eu puder, eu vou aparecer. Fui. Tchau. Beijo latinha. Tchau. Tchau.